Todos acharam? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Sauda a todos, a paz do Senhor, povo de Deus. Amém! Não tão animado, né? Um grupo de jovem tão animado desse jeito. Pouco de Deus, salva a todos com a paz do Senhor. Amém! Melhorou. Agora dá pra ver que ele é jovem, né? Tá melhor. Queridos, sou grato a Deus por mais uma vez estarmos aqui perante a presença do Senhor, né? Pelo número de pessoas. Desde já quero agradecer a cada um de vocês. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser agradecido através da vida de vocês, através do louvor, através da adoração de cada um de nós. Fiquem previdos. Basta somente a gente fazer uma coisa. Adorar. Amém? Vamos orar agora pra nós agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Baixa suas cabeças agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Bendito Deus, obrigado Senhor. Pela oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos aqui diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, para adorar o Teu Santo nome, Jesus. Porque Tu merece toda adoração e todo louvor, Jesus. Senhor, que o Teu nome possa ser agradecido, Senhor. Que o Teu nome venha crescer, Jesus. Meu Deus, venha abençoar, derramar bênção, Senhor. Na vida de cada um que aqui está, Senhor amado. Jesus, e aquele que entrou, Senhor, abatido, triste, Senhor. Que o Senhor venha sair daqui regozijando o Teu Santo nome, Jesus. Meu Deus, venha dar lugar, Jesus. Venha abençoar, Senhor, a cada um, Jesus. Abençoa os louvores que são entoados para o Teu Santo nome, Senhor. Também venha abençoar, Senhor, a Tua Palavra, Senhor. Que venha fazer morada, Jesus, nos corações dos Teus filhinhos, Jesus. Te damos graça, Senhor, por tudo. Amém e... Amém. Que Deus possa sentar. Hoje vai ser um culto, né, diferente. Vocês já estão acostumados, vocês são jovens. Seja, vocês vão em oficina, vão em vários lugares, né, que tem bastante coisa diferente pra vocês. Hoje é a nossa primeira vez, né. A gente fez um evento também, há um pouco, há uns tempos atrás, com o Ivan, né, que era o líder. E... Só que a gente não convidou o setor inteiro, tal, enfim. Então, hoje, é o nosso primeiro aqui. É? E... Primeiro de muitos, né. Amém? Amém. Amém. Queridos, eu quero, já desde já, né, mostrar pra vocês, né, já falar pra vocês, que esse coração aqui, né, não está? Vocês vão entender o porquê desse coração depois, né. Não, eu vou deixar um pouquinho mais... Alguns de vocês até já sabem, né, mas eu vou deixar um pouquinho mais desse parênteses aí. Eu quero convidar o conjunto, né, eles vão cantar o hino da harpa agora, né. E vocês acompanhem o hino da harpa, bem fácil, todo mundo sabe. Vocês acompanhem, se quiser se levantar, bater palmas, enfim. Tá bom? Depois do livro, a gente vai apresentar o pessoal que aí está. Amém? Amém.